Música 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 Nobro there, alright всем Boa tarde, professor direto. Margarida, quais são as suas aptidões? Exato, tive a licenciatura em desporto, já fui jogador de futebol e já treinei muito o futebol. João, as suas aptidões, por favor. Já joguei futebol há muitos anos no clube da minha ideia e assisto a jogador de futebol em casa. Sim, muito obrigado. João, está a contratar? Obrigado, foi um prazer. Aproveito que tenho de fazer um anúncio e apresento o teu site. Olá, boa tarde. Boa tarde, senhor favor. O João, portanto, é hora ao nosso novo. Obrigado, João. Aproveito também a oportunidade para vos informar que a Maria foi promovida à chefe de divisão. Obrigada pelo voto de confiança, prometo não me desiludir. Esta aqui é uma ciclo patrão. Em pleno 2023, ano da mudança. Mas mudar não é só para o adulto, é também para a criança. Aprender a mudar é ganhar maturidade. Para manter assim no mundo a preciosa estabilidade. Temos de saber mudar para haver igualdade. Separados somos inúteis. Juntos somos uma sociedade. A igualdade é uma virtude que queremos alcançar. Esperamos que este vídeo ajude a lá chegar.